Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo do canal Central Granal Eu sou o repórter Matheus Fernando E aqui nesse vídeo vamos falar de Internacional O Colorado é que está em clima de festa pelos seus 114 anos de história Porém, o Colorado continua aí com os treinos a todo vapor E ontem o Internacional fez um treinamento E na parte da tarde o técnico Mano Menezes no auditório do Inter Teu aí a sua entrevista coletiva Ele falou de diversos aspectos, mas teve dois jogadores O auditório do técnico destacou com bastante frequência Tu sabe quem são os jogadores? Não sabe? Então me acompanha aqui nesse vídeo que eu te conto quem são eles Um deles é o volante Gabriel Que vem se recuperando, desmalizando uma ruptura do ligamento do joelho cruzado, joelho direito Ano passado, no jogo contra o Santos, no dia 1º de outubro Esse foi o jogo do Campeonato Brasileiro Ele teve ali um embate com o jogador do Santos Acabou sendo chorando de grana do campo, com o joelho direito inchado Enfim, e depois com os métodos que fizeram ali As primeiras imagens de raiz X sobre o joelho do Gabriel Foi constatado essa lesão no ligamento do joelho cruzado direito Desde lá ele vem fazendo tratamento Vem se cuidando, vem treinando E ontem o técnico Mano Menezes teve uma conversa muito longa com o jogador E também com a preparação física do Inter Onde ele elogiou bastante a evolução do atleta E também falou sobre Ontem na entrevista ele também falou Sobre a dedicação do jogador Que ele é um jogador que não se atrase Um jogador dedicado Ontem até mesmo quando ele foi perguntado sobre o Gabriel Ele falou, ô saudades Com quem diz que ele quer logo que o jogador volte a treinar Normalmente o Gabriel já vem treinando até de chuteiras Porém é um passo de cada vez que a preparação física do Inter Também os médicos, o pessoal da fisioterapia vem tratando o Gabriel O volante que faz uma primeira função de meio campo Ou seja, é um primeiro volante Um jogador que dá bote, que rouba a bola Que disputa a bola, que briga Que vai pra cima ali pra fazer cobrança Com o árbitragem Um jogador que faz um ligamento entre a zaga e também o meio campo E também o ataque Um jogador que quando entrou no último jogo oficial com a mesa do Inter Ele foi capitão Tava com a braça dele de capitão no braço Ele foi capitão do Inter E desde lá, desde a sua lesão Entre que foi fazendo rodízio de jogadores Mas ainda não encontrou um jogador ali que encaixasse naquela função E pelas declarações do técnico Mano Menezes O Gabriel, o jogador que cai como uma luva ali naquela função O Colorado que tentou nesse meio tempo A contratação do Gustavo Cueijá Que joga lá no Ailau da Arábia Saudita Lembrando que o time saudita tá naquela punição No transferbante não pode contratar nenhum jogador Então pela lógica o Ailau não quer também liberar um jogador importante Como o Gustavo Cueijá Que sim, tem o interesse de jogar no Internacional Ele troca mensagem direta no WhatsApp ali Nas redes sociais com o presidente Alessandro Barcelos Mas no momento é inviável a vinda do jogador Talvez na pela metade do ano aconteça alguma coisa Mas o Internacional quer sim avançar um pouco mais Como o Gabriel Lembrando que ele pode Já tem uma tendência que ele volte aos gramados Lá no início de junho Mas também se ele continuar avançando do jeito que está avançando O Internacional pensa em utilizá-lo um pouco antes Lembrando que o Internacional estreia na Copa Libertadores Na fase de grupo no mês que vem No mês de abril Outro jogador que é bastante destacado Pelo técnico Mano Menezes Ontem na sua entrevista coletiva Foi o uruguaio Carlos de Pena Que foi banco de zero no jogo passado Contra o Caxias no estado setenário Em Caxias do Sul Jogo que foi válido pelo jogo Dida Da semifinal do Galchão E ele confirmou E uma pergunta que foi feita Sobre para ele Quem iria jogar ali na Valência Colorado Ele falou É de Pena E Matheus Dias Ou Gabriel Baralho Tudo vai depender Do que o técnico Mano Menezes Vai fazer durante a semana de treinamento O que ele vai decidir ali Um pouco antes de soltar a pré-eleição E a pré-escalação de jogadores Que vão a campo Certo que o uruguaio Carlos de Pena Vai sim em campo Ele vai voltar a ser titular Carlos de Pena pessoal Que no ano passado Ele tem números muito bons com o Internacional Em 2022 foram 43 jogos 3.348 minutos em campo 5 gols E também aí Muitas assistências 7 assistências E no ano de 2023 Foram 11 jogos 810 minutos em campo 2 gols E 4 assistências Como eu falei aí Um pouquinho Uns minutos atrás Ele foi banco de reservas No jogo passado O técnico Mano Menezes Até foi perguntado ali Depois Em entrevista após o jogo Ele falou Tudo que é questão de circunstâncias Tem coisas que o técnico Não pode falar Na relação entre Treinador e Atleta Então deve ter acontecido Alguma coisa Algo que o Mano Menezes Não quis expor Não expor o clube Não expor ele Não expor também Principalmente o atleta Mas ele confirmou Sim Carlos de Pena Será titular No jogo Do próximo domingo Contra o Caxias Jogo de volta No estádio Beira Rio Lembrando que No jogo no centenário No sábado passado Foi 1x1 O Internacional Vencendo com o gol Dono Patrick Alguns minutos depois Cedeu o empate E para se classificar O Colorado apenas Precisa de uma vitória Simples E lembrando que Um empate Leve a decisão Para as penalidades O Internacional Tem aí Tem alguns desfocos Tem o Mário Fernandes Tem o Dionica Na seleção norte-americana Enfim Tem o René Que lesionou Teve uma lesão Na coxa direita Se o Inter avançar Para uma possível final Ele vai ficar de fora Vai desfalcar o Internacional De resto O Internacional Tem todos os jogadores À disposição Menos o Alemão Que está suspenso Também Para esta partida Provável o Inter Que ele errou no gol Bussos Vitão E Mercado E Tauan Lara Que foi confirmado Pelo técnico Mano Menezes Nesta entrevista coletiva Se Tauan Lara Será o titular Na lateral esquerda De Nico Hernandes Que foi o jogador Contratado Para a lateral esquerda Também pode quebrar Um galho ali na zaga Mas se Tauan Lara É o jogador Que quebrou o galho Contra o Caxias Que quebrou o galho Contra o Palmeiras No ano passado Ele será o lateral esquerdo Titular Aí tem De pena Na volância Aí tem essa dúvida Será Matheus Dias Ou Gabriel Baralhas Maurício Alan Patrick Aí lá na frente Luiz Adriano Aí tem essa dúvida Pedro Henrique Ou Wanderson Mas a tendência Que Wanderson Vá Ser o titular Nessa partida O artilheiro do campeonato Pedro Henrique Segura aí um pouquinho mais No banco De reservas Fechou pessoal Esse foi o conteúdo De intro Peço pra tu curtir Compartilhar esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Deixar o teu like Ativar as sininho Notificações E claro Te comentário Que é muito importante Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau